Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando E eu vou gravar aqui um vídeo rapidinho pra vocês Mostrando um comandinho no Photoshop Que vai salvar sua pele aí quando você tiver que recortar algum objeto Se você tá gastando tempo fazendo isso Vem comigo que eu acho que vai resolver sua vida Vou compartilhar aqui a tela com vocês A gente vai fazer vários testes aqui Vou começar aqui com essa imagem desses passarinhos Vamos dizer que a gente tem que fazer o recorte deles Pra colocar na nossa cena, enfim Primeira coisa, eu vou transformar ele num layer editável Feito isso, vem aqui em Window Propriedades Vai abrir essa nova janela E aí é só você clicar aqui, Remove Background O que ele vai fazer? Ele já vai interpretar os elementos E vai gerar uma máscara Se você olhar aqui Ele criou uma máscara de recorte desses objetos Se você quiser, você pode vir aqui E dar um Apply Layer Mask E prontinho, já estamos com Os nossos passarinhos aqui recortados É claro que a gente pode olhar um pouquinho mais de perto Deixa eu até fazer um preenchimento aqui nesse layer de trás Pra ficar um pouquinho melhor Em algumas situações Por exemplo, aqui no canto Nesse bico da asa Ele não recortou exatamente Mas, quando for assim Você vem aqui e pode fazer com a varinha mágica Aliás, com o laço Ou até com a varinha mágica Dependendo da situação E continuar aqui com esse recorte Vou vir aqui na minha máscara Vou dar um Alt Delete Aliás, um Ctrl Delete E pintar Mas pode ter certeza que você vai economizar um bom tempo aqui De ter que ficar fazendo todo esse recorte Porque eu acho que foi só aqui realmente na asa dele Que ele não interpretou muito bem Quanto mais contraste tiver a nossa imagem O nosso objeto do fundo Melhor vai ser esse recorte que ele vai fazer Então, vamos tentar aqui algumas outras imagens Pra gente perceber como que ele vai reagir Olha só Essa imagem aqui Eu acredito que ele vai funcionar Mas não tão bem quanto funcionou No caso anterior Vamos fazer o teste Já converti no Layer Propriedades Remove Background Olha só Ele recortou toda a parte de cima do passarinho Mas, realmente a parte de baixo aqui Ele acabou interpretando tudo no mesmo tom Por quê? Porque a pata está no tom muito parecido aqui do caule Enfim Então, nesse caso aqui ele funcionou Mas não tão bem Mas é aquela história, galera É pra ganhar tempo Ele não vai funcionar 100% das vezes Mas eu acredito que vai sim Ser útil Vai ajudar em muitos dos casos Então, nesse caso aqui A gente viria aqui E faz a seleção aqui Eu estou fazendo aqui de uma forma bem grosseira Mas só pra vocês entenderem Faria aqui a seleção das patas E aqui também a gente pegaria esse trechinho aqui do Do rabo dele Vou vir aqui no meu Layer Contra do... Opa Alt Delete Agora sim E fizemos o recorte Vamos fazer mais um teste Achar aqui mais alguma outra imagem Olha só Estou na minha pasta aqui de animais Por isso que eu estou colocando só a imagem de animal aqui Mas isso aqui vai servir pra qualquer coisa, tá galera? Pode ser pessoas Pode ser um carro que você queira recortar O que for Então vamos lá Propriedades Remove Background Olha só como já funcionou bem legal aqui também Foi mais aqui Acho que nesse trechinho aqui Acabou sumindo A gente vem aqui e faz a correção Todo o corpo dele aqui já foi bem legal Já funcionou bem legal E aqui embaixo Acho que nem tem muito o que fazer Porque já está com a pata dentro da água aqui Certo? Vou fazer só um último teste Vamos ver o que vai acontecer Ver se eu acho aqui Alguma coisa mais complexa Pra ver se ele vai Conseguir fazer Vamos ver esse tucano aqui Duplo clique Dá um ok Vai em propriedades Se não estiver aberto aqui Já te mostrei onde é Window Propriedades Remove Background Olha só Funcionou muito legal também Muito mesmo Acho que foi só aqui a parte da Do rabo dele aqui Que acabou Perdendo um trechinho Que não deveria Mas Praticamente perfeito O recorte galera Era essa a dica de hoje Tá? Se você não conhecia ainda Essa função do Photoshop Começa a usar Porque com certeza Vai te ajudar E a ganhar tempo Na hora de recortar Algum objeto Legal? Deixa o like nesse vídeo Até a próxima Grande abraço Tchau Tchau E aí Tchau Tchau Tchau